E continuam as investigações sobre a morte de um homem em surto provocado pelas drogas em Joinville. A gente volta a falar com o Luan Vonziak, que tem mais detalhes. Luan, segundo a Polícia Civil, três policiais militares teriam atirado, é isso mesmo? É isso mesmo, Elber. A informação foi repassada pelo delegado Eliezer Bertinotti, da Delegacia de Homicídios. Segundo ele, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal sustentam a versão de que os disparos ocorreram após eles não conseguirem deter o homem com uma arma não letal, que seria um eletrochoque, o chamado taser. Ainda não é possível afirmar quantos disparos atingiram a vítima, mas um deles foi na região do tórax e outro abaixo da cintura. O homicídio aconteceu após um casal pedir ajuda para conter o filho, que estava sobre o efeito de cocaína. Leandro Vesbic começou a cortar o próprio braço com uma faca. A PM sustenta a legítima defesa, mas disse que mesmo assim abriu um procedimento interno para investigar o caso. Já a família desse homem assassinado disse que houve despreparo tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. A gente segue acompanhando esse caso e novos detalhes a gente traz durante a programação. Eu volto com vocês ao estúdio do Balanço Geral. Tchau!